Tudo sobre o extraordinário óleo vegetal de macadâmia. Ele é considerado um óleo nobre, porque ele é rico em ácido palmitoleico, que é o pouco conhecido ômega 7. É um ácido graxo mais encontrado em peles de bebês, crianças e adolescentes. Então se você quer aprender isso e muito mais, já pega o seu caderninho aí pra anotar tudo. E olha aqui de novo pra te contar mais um segredo que ninguém te conta. Além de você descobrir as maravilhas do óleo vegetal de macadâmia, você ainda vai aprender algumas formas de utilizá-lo. Tanto no rosto, no corpo, nos cabelos, nos pés, nas mãos e nas unhas. Segundo o Fernando Amaral, em seu livro Técnicas de Aplicação de Óleos Essenciais, ele é rico em ácido palmitoleico, que é o ômega 7. Suas principais indicações são, para os cabelos, proporciona brilho, densidade da haste capilar, flexibilidade dos fios, blindagem das escamas, fortalecimento das pontas, maciez e hidratação. Já para a face, é indicado para rugas, manchas, asperezas, ressecamentos, hidratação, proteção, acne, drenagem linfática, lábios, anti-age, flacidez, humectação, hipoalergênico e de alta penetração. Para o corpo, além da alta penetração, proporciona maciez, flexibilidade. Indicado para massagem relaxante, massagem detox e drenagem linfática. Eu sei que ainda no canal, eu não te falei quais são os melhores óleos essenciais para drenagem linfática. Mas não se preocupe que nos próximos vídeos, iremos aprender a criar uma potente sinergia drenante e detox. Por isso, já verifica aí se o seu sininho está ativado para você não perder essa dica preciosa. Para os pés e mãos, ele proporciona hidratação, regeneração, humectação, proteção, hidratação para as unhas, cutículas. Também indicado para frieiras e rachaduras. Ele diz que o óleo vegetal de macadâmia é nobre e rico em ácidos graxos monoinsaturados, principalmente o ácido oleico. Ácido graxo mais abundante na pele humana. Ele é originário da Austrália, hoje é cultivado em diversos países do mundo, inclusive no Brasil. Esse óleo foi bastante pesquisado e atribui sim a ele benefícios de conservação e proteção da pele. Sendo amplamente utilizado em cosméticos do mundo inteiro, principalmente nos produtos anti-aging, que é a antidade, e poçol. É um excelente óleo de massagem corporal e facial, trazendo maciez imediata. De penetração profunda na pele, é um excelente carreador de óleos essenciais nos tratamentos terapêuticos e estéticos. Traz um toque de sofisticação e exclusividade aos protocolos de beleza. É um óleo muito apreciado para tratamentos de peles danificadas, maduras, de idosos e de pessoas que procuram uma hidratação profunda e duradoura. Podemos comparar o óleo vegetal de macadâmia com os melhores produtos anti-aging, corporais e faciais. Pois além de seu conteúdo rico em ácidos graxos, ele contém vitaminas B1, B2, B3 e minerais como potássio, cálcio, magnésio, fósforo, ferro e zinco. É considerado um poderoso nutriente para a conservação e proteção da pele madura e danificada. Cada 100ml de óleo de macadâmia possui cerca de 19mg de vitamina E, que é um potente antioxidante, anti-envelhecimento. A qual são atribuídos o retardamento do envelhecimento da pele, o aumento da flexibilidade e a proteção da vitamina A. E quais as formas de utilizá-lo? Pode ser utilizado em todos os tipos de pele, seja normal, seca, mista, oleosa ou com tendência à acne. Porque ele tem grande afinidade com o manto hidrolipídico da superfície da pele. Ele tem alta penetração e não deixa aquele aspecto e sensação de oleoso. Para o rosto, você pode utilizar o puro. Você pode colocar de 3 a 5 gotas na palma da mão e massagear o rosto, pescoço e colo após a higienização. Você também pode usá-lo como base carreadora para suas sinergias faciais. Se você ainda não sabe criar sua sinergia, vai nesse vídeo daqui que lá eu te expliquei o passo a passo. Para quem não sabe criar sinergia e não tem uma boa quantidade de óleos essenciais para criar sinergias, uma boa opção é comprar uma sinergia pronta, como esse cosmético psicoaromático da Laslo. Esse sérum sinergia já contém o óleo vegetal de macadâmia. Segundo a Laslo, é um sério especial para cuidados da pele, composto por 10 tipos de óleos essenciais, misturados com 7 óleos vegetais cuidadosamente selecionados. Possui vitamina C, vitamina E, esqualeno e coezima Q10. Tem textura leve, sofisticada, com aroma feminino. Restaura, equilibra e mantém a saúde e beleza da pele. Que torna a pele mais jovem, hidratada, macia, reduz o estresse celular. Contém ômega 7, que existe em abundância na pele de bebês. Além do óleo vegetal de macadâmia, ele contém vários outros óleos essenciais poderosos para tratamento de rugas, linhas e flacidez. Como o óleo de rosas, que eu já falei tudo sobre ele nesse vídeo daqui. Que ele é o óleo da mulher madura. Que ele melhora a produção de colágeno, rejuvenesce, é cicatrizante e previne o envelhecimento da pele. Além do óleo de jasmim, de olíbano, pra cachim, que é considerado silicone natural. Óleo de jojoba, que promove hidratação, ajuda a dissolver os cravos na pele e aumenta a penetração dos outros ativos. É um sérum que também tem efeito psicoemocional, que traz consigo o conceito de cosmética psicoaromaterápica. Que atribui aos óleos essenciais a atuação sobre o cuidado da beleza e das emoções. Como por exemplo, o óleo de lavanda, que é ansiolítico, promove tranquilidade e paz. Tal efeito reduz o tensionamento dos músculos faciais, fazendo com que a pele forme menos rugas com o uso diário do produto. Além do jasmim, que é conhecido como poderoso afrodisíaco. Sendo esse sérum um excelente produto para uso à noite, pois agrega um delicioso perfume à pele. Já os óleos, como a rosa e a palma rosa, são utilizados na psicoaromaterapia para trabalhar carências e medos. Enquanto o olíbero e a mirra facilitam a meditação e dissolvem os ressentimentos. Então, pra quem ainda não tem habilidade para criar suas próprias sinergias, essa é uma ótima opção. Para o corpo, você pode utilizá-lo puro após o banho. Com o corpo ainda molhado, você vai massagear e secar delicadamente para não removê-lo. Mas também você pode utilizá-lo como carreador para suas sinergias corporais. Seja para cirulite, gordura localizada, flacidez. Nesse vídeo daqui, eu também já te ensinei a criar sinergias corporais. Mas uma outra opção, pra quem não gosta de utilizar óleo vegetal na pele, é comprar esse creme de massagem que já contém o ômega 7 da Estratos da Terra. Ele é um creme de uso profissional da esteticista, mas você pode utilizá-lo normalmente em casa. É um creme que você pode utilizar como base carreadora para suas sinergias. Como você pode ver, ele é indicado para uso corporal, livre de glúten, livre de parabéns. É vegano, seus ingredientes são de origem vegetal, livre de corante, livre de óleo mineral e de uso profissional estético. Segundo a Estratos da Terra, é um creme de massagem nutritivo e altamente hidratante. Indicado para prevenir e tratar o ressecamento de peles desnutridas e envelhecidas. Tem ação anti-inflamatória e repõe topicamente os ômegas 3, 6, 7 e 9. O conjunto de ativos normaliza as funções biológicas da pele, tal como a nutrição, o equilíbrio hídrico, a manutenção da estrutura celular e a função da barreira da pele, rejuvenescendo e melhorando a elasticidade do tecido. E seus principais ativos são... É um blend de óleos e manteigas 100% vegetais. Ômega 7. À medida que envelhecemos, a quantidade de ômega 7 diminui. A reposição do ômega 7 auxilia na manutenção de uma pele jovem, luminosa e saudável. O óleo de macadâmia ajuda a pele a normalizar as funções biológicas, estimula a produção de colágeno, protege contra danos oxidativos e restaura a resistência das células da pele contra o envelhecimento, rejuvenescendo-as. Então nesse caso daqui, você pode utilizar esse creme como base carreadora para suas sinergias, porque ele não contém óleo mineral e nem parabéns. Já nos cabelos, você pode utilizar para suas humectações semanais, agregá-lo ao seu cronograma capilar de nutrição e hidratação profunda. Tanto do couro cabeludo quanto da haste capilar, porque como nós já vimos, ele vai proporcionar uma hidratação profunda e vai blindar essas escamas do fio. Você vai notar que vai proporcionar muito mais resultados. Ele é indicado principalmente para cabelos ressecados, tratados quimicamente, como descoloração, alisamento, decapagem, sem deixá-los oleosos. Uma outra opção é utilizá-lo como finalizador, após o secador e após a chapinha. Você coloca umas três gotas na palma da mão e vai massageando a haste capilar. Você vai perceber menos frizz e vai notar essa reposição de oleosidade natural. Não é à toa que no mercado tem uma infinidade de produtos para os cabelos com esse óleo vegetal de macadâmia, porque realmente ele é extraordinário. Para os pés, mãos e unhas, você também pode utilizar o puro. Mas uma excelente opção é você adicionar algumas gotinhas dele no seu creme de mãos, no seu creme de pés. Massagear as unhas com óleo para repor essa hidratação e nutrição, ajudando a fortalecer, nutrir e evitar a descamação e a queda. Se você gostou de descobrir as maravilhas que o óleo vegetal de macadâmia pode te proporcionar, deixa o seu like. E se você quer aprender mais, não deixe de conferir a playlist de aromaterapia estética. Tem todas essas sinergias que eu mencionei e muito mais. Porque aqui no canal tem tudo o que você precisa saber sobre aromaterapia, sinergias e óleos essenciais. E se o que você procura ainda não tem, aguarda mais um pouquinho que logo terá. Muito obrigada por ter assistido, um beijo e até o próximo.